Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 4 do 9 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Link para a lojinha do canal com souvenirs, keepsakes e por aí vai, certo, também aqui embaixo. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal, o compilado dos últimos sete anos que vai ser renovado agora no vídeo Operações 2023, agora é o que eu quero dizer, agora não é agora, no começo do ano que vem deve ser renovado com Operações 2024, com todo o histórico compilado dos últimos oito anos aí no caso. Eu começo com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é, do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, misto para o portfólio, um volume ok. Acontecimentos, a gente tem a Brooksfield colocando o Shopping Pátio Genópolis e o Shopping Pátio Paulista à venda, a Alus e Iguatemi interessados em fazer propostas, além de outras. Eu vejo ali o Shopping Pátio Genópolis bem casado com a dinâmica do Iguatemi, é uma operação que ficou há muito tempo fechada, sem capacidade de de fato tomar a posição. Deve ser uma coisa mais, que deve implicar em um financiamento mais agressivo. Não sei o quanto o Alus ali está na competição, até porque não encaixa muito, na minha cabeça pelo menos, com o que eles têm de modelo ali de shopping, talvez muito mais pelo Pátio Paulista. De qualquer forma, a gente tem que acompanhar isso daí, Iguatemi no portfólio. Oil, petróleo, WTI e Brent com forte redução há algum tempo já, agora batendo ali próximo dos 70 dólares. Isso daí contratando arrefecimento inflacionário, a gente viu que é um dos componentes fortes na inflação do IPCA, que empurrou para cima esse negócio todo de vai aumentar juros, não sei o que. Foi gasolina e preço de passagem aérea, certo? Preço de passagem aérea claramente afetado pelo querosene de aviação, que já teve uma redução de 8,8%, imagino eu que deva ter mais. O preço da gasolina aqui no Brasil já estava acima do preço internacional, agora com queda mais agressiva do petróleo, deve estar ainda mais acima do preço internacional, então a gente deve ter algum nível de reajuste, o que deve reduzir violentamente a pressão inflacionária para o próximo IPCA e por aí vai. De modo que eu volto a reforçar, pode, Banco Central pode, todo mundo está aí como consenso, já pode subir juros? Pode, eu vejo como racional, não vejo como racional, acho que vai usar a ferramenta errada para uma situação que é claramente causada por fatores exógenos, que é a pressão inflacionária momentânea um pouco mais acima. A PMI industrial nos Estados Unidos da AESM de 46,8 para 47,2 em agosto, se não me engano eu falei já do AESM anteriormente e eu acho que a clareira preliminar, eles divulgam isso daqui de um jeito meio desconjuntado ali, então eu vou procurar aqui tomar mais cuidado, mas de qualquer forma o número ali próximo. O PMI industrial dos Estados Unidos da AESM, agora não a da AESM, indo de 49,6 para 47,9, lembrando, abaixo de 50 contra acionistas, então arrefecimento da produção ali, da dinâmica produtiva nos Estados Unidos, nada que eu vejo como recessivo, que eu já vi que o pânico já se instaurou de novo, que vai ter recessão de novo, certo? Mas não deixe de ser contra acionista, ou seja, casado com o que a gente vem falando, de arrefecimento do crescimento global. A PMI de serviços da zona do euro pela S&P em 51,9, desculpa, indo de 51,9 para 52,9, ou seja, com expansão mais acelerada, não agressiva, mas mais acelerada, e o PMI composto da zona do euro, ou seja, serviços e industrial, indo de 50,2 para 51, ou seja, algum nível de aceleração na expansão. A HBR Realty, operação de menor porte, que tem imóveis especialmente para uso comercial, com ação de despejo contra a WeWork, e essa foi um debacle ali, que foi bom de acompanhar, de desgraça atrás desgraça, na Faria Lima, tentando tirar eles do imóvel da Faria Lima, a gente vai acompanhar, para a operação ali, acho que libera um espaço que claramente é relevante. O PIB do segundo trimestre de 2024 no Brasil, vindo bem acima do esperado, como vemos pelo último dado de inflação, o IPCA, que foi comentado aqui agora há pouco, a gente não tem o crescimento econômico no Brasil, pressionando a inflação, as pressões inflacionárias são por fatores exógenos, nenhum vínculo, vínculo com clima, e vínculo com dólar, especialmente o preço do petróleo, certo? Então, assim, não deveria ser tido o PIB mais alto, como um fator levando a aumento de juros, mas vamos ver como é que o Banco Central reage, a pressão ali na inflação é causada por fatores exógenos, como é comentado aqui inúmeras vezes, então vejo como positivo a resiliência e até a robustez, dá para chamar aí de pujança da economia brasileira, certo? Mas não acho que isso daqui cause pressão inflacionária, e como o Banco Central vai dar conhecimento, a questão deles eu vejo dessa forma, então, assim, com relação, se subir juros, você vai ter um efeito negativo da subida de juros, mostrando que estava errado lá no futuro próximo, quando o lag da subida de juros bater na economia, e aí você vai ver a besteira que foi feita, mas vamos ver como é que eles reagem, espero que eles ajam com parcimônia, não vejo, o ponto é, não vejo o PIB mais agressivo aqui no Brasil, como causador de pressão inflacionária, mas sim como uma notícia positiva, mostrando aí a resiliência e robustez da economia brasileira, possivelmente, inclusive, liberando o governo, para não ter que fazer esforço para estímulo da economia com gasto do governo, tendo uma maior arrecadação, podendo justamente trabalhar para manter ali um déficit, déficit mais positivo, menos problemático, do que o que a gente teria, não tendo um crescimento maior, certo? Possivelmente, inclusive, não tendo que estimular tanto o gasto do governo, porque a economia já está indo bem, você não precisa daquela força do setor público ali, do gasto do governo, para poder estimular isso, de modo a justamente poder ter maior nível de corte de gasto, sem afetar a narrativa de que, olha, o Brasil está crescendo e por aí vai, mas vamos ver o que acontece. A Ocean Pact com vitória sobre a Petrobras em disputa judicial, isso aqui já era meio que esperado, certo? E já tinha ali liquidado um pedaço, se não me engano era dessa ação aqui, já tinha liquidado um pedaço, vendendo ali parte para terceiro, mas não deixa de ser positivo, o mercado tende a reagir a gatilho muito extremamente, teve um crescimento agressivo no preço ontem, eu acho que a operação continua descontada por outras questões, a dinâmica operacional muito positiva, o mercado de embarcações ali completamente travado, a gente tem ali basicamente um pool ali, uma seleção ali de embarcações que estão disponíveis, que não vai aumentar tão cedo, então aquilo ali causa um reforçamento do preço para a gente positivo o tempo todo, então de modo que isso aqui é um ponto positivo, mas não vejo como definindo a tese, a gente tem a tese aí avaliada no segundo trimestre do 24, já no canal, que mostra, especialmente no primeiro trimestre, eu explico exatamente essa dinâmica positiva no setor, mostra claramente uma dinâmica muito positiva, independente disso aqui, mas não deixa de ser um fator positivo. E a Azul iniciando o rodado de negociação para a reestruturação do endividamento, com credores, bone holders e por aí, volta a reforçar. Liability management, a gestão da alavancagem, não é algo que eu vejo como negativo, o mercado desespera por qualquer coisa, é uma medida que geralmente a gente toma consistentemente, ali você vê outras ativas que não estão passando por problemas, por exemplo, Minerva, que não tem nenhum problema com alavancagem, fazendo consistentemente isso, a questão é que quando eles fazem isso, eu acho que vaza menos informação, não tem todo o preconceito que tem com companhia aérea, e você tem... também não tem o desespero tão grande no mercado, mas aí é muito mais uma questão psicológica do que provavelmente com relação à operação. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casos Bahia, Minerva, BR Partners, Cogna, Mobley, Melnick, Multi, Neo, Grid, Pets e Alpargatas. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestia com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa, opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos no Ativos Chamando Atenção mais tarde, e possivelmente em mais shorts, vamos ver como emocionante vai ser o dia, mais importante do que isso, a gente teve ontem inúmeros seleções saindo no canal, com várias coisas explicadas, com relação a por que eu não vejo necessidade de juros mais alto, como é que eu vejo a questão de azul, infra-commerce, tem um ali do desafio, de um hater que apareceu e falou, como é que você comemora, me pare e tal, e se você está perdendo em infra-commerce, azul, que eu acho que é bem interessante assistir, tudo no canal já, valeu galera, beijão!